A segunda turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar denúncia contra o senador Benedito de Lira e o filho dele, deputado Arthur Lira. E você vai ver também. Presidente do Democrata e senador José Gripino Maia vira réu por suposto envolvimento em corrupção e lavagem de dinheiro. Ministra Carmen Lúcia em Poça, novo conselheiro do CNJ. É criado o Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente. Código do Consumidor pode ser aplicado em ações de indenização por defeito em próteses de silicone. Venda irregular de animais de estimação pode configurar maus tratos. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O presidente do Democrata e senador José Gripino Maia vira réu por suposto envolvimento em corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, o senador teria recebido 650 mil reais para liberar verbas que beneficiariam a construtora OAS. A decisão foi da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A denúncia, em razão de desdobramento da operação Lava Jato, foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República. A investigação envolvendo o senador José Gripino Maia começou em outubro de 2015. Ele é suspeito de ter recebido vantagens indevidas da construtora OAS em troca de favorecimento na construção da Arena das Dunas, estádio de futebol em Natal. Segundo a denúncia, a obra teve um superfaturamento de 77 milhões de reais. Para a PGR, os indícios de crime de corrupção e lavagem de dinheiro são suficientes para o recebimento da denúncia. As vantagens indevidas foram pagas e recebidas por meio de repasse de valores em espécie, os quais restaram posteriormente depositados de modo fracionado e estruturado em contas bancárias pessoais. Os advogados de defesa alegaram que as provas são indiretas e não apontam o real envolvimento do senador, impossível ato de corrupção. Só vieram aos autos depois da denúncia oferecida, depois da resposta oferecida pelo denunciado, depois da revisão feita pela Procuradoria aos documentos que foram juntados pela defesa, é que foram aos autos pela Polícia Federal, só no mês passado, no fim do mês passado, os laudos periciais relativos às contas bancárias, não só do acusado, mas também do partido. É fácil dizer que existem suspeitas ou indícios, como disse o Ministério Público, de que tenha havido crime de corrupção ou de lavagem de dinheiro, mas contrariando a prova existente dos autos, porque não houve crime algum. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu que responder uma ação penal causa consequência à vida pública de um político. Não desconheço o ônus que é, para qualquer homem público, ter sob si o peso de uma investigação. Ainda recentemente, em inquérito sobre a minha condução, instei o Ministério Público ou a pedir arquivamento, ou a dar algum impulso processual relevante, porque já pairava sobre um parlamentar, há mais de ano, uma investigação sem movimentação. Mas o relator votou pelo recebimento da denúncia. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Ele entendeu que não há ligação entre as acusações para impor os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A própria procuradoria, utilizando aqui o princípio da subsidiariedade, disse, olha, realmente, eu não consigo estabelecer esse link. Mas, no mínimo, ele deveria ter fiscalizado a aplicação dos recursos do BNDES. Agora, não foi o denunciado que, ou não tinha o denunciado, competência para travar ou destravar. Quem detinha essa competência é do Tribunal de Contas, que a exerceu destravando e autorizando, a partir desse requisito exigido pelo Tribunal de Contas da União, autorizando a continuidade dos pagamentos. Se tudo isso é lícito, por que quem se reuniu e pediu para realizar isso é ilícito? Por maioria de votos, os ministros da primeira turma julgaram que o senador deve responder pelas acusações. Acompanho sua excelência recebendo a denúncia e proclamam que a turma, por maioria, recebe a denúncia consideradas as duas imputações, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E a segunda turma do STF começa a julgar denúncia contra o senador Benedito de Lira e do filho dele, o deputado federal Arthur Lira, parlamentares pelo Estado de Alagoas. Os dois são acusados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o senador Benedito de Lira e o filho dele, o deputado Arthur Lira, são acusados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por terem supostamente recebido R$ 2,6 milhões de propina para manter Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. O esquema foi delatado por Ricardo Pessoa, empreiteiro da UTC, acusado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os acusados receberam dinheiro, Arthur Lira e Benedito de Lira, receberam dinheiro da empresa UTC e também do esquema de que participava o doleiro e o SEF, para manter, digamos assim, no cargo e para dar apoio à manutenção no cargo do diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Não é verdade que a denúncia está fundamentada exclusivamente na palavra do colaborador. Os advogados dos parlamentares negaram as acusações. A inicial aponta que três pagamentos teriam sido feitos. R$ 400 mil em forma de doações oficiais para a campanha, pagamentos em espécie e, em terceiro lugar, pagamentos de uma empresa, uma empresa chamada Câmara Vasconcelos. Em relação às doações eleitorais, o PGR diz que o hora defendente teria recebido, na sua campanha eleitoral, dinheiro da UTC e da Constran, empresas envolvidas no esquema ilícito da Petrobras. Com todo o respeito e com toda a vênia, isso não é verdade. E é preciso cuidado com a palavra do colaborador. Não há a prática de atos autônomos capazes de configurar a complexa figura da lavagem de capitais. Estaríamos tratando verdadeiramente de mero exaurimento daquilo que seria o recebimento da vantagem indevida, de modo que não se poderia falar no crime de lavagem de capitais. Para o relator do caso, ministro Edson Fachin, existem indícios suficientes para se receber a denúncia contra o senador Benedito de Lira e o filho dele, deputado Arthur Lira. Não se está em fase de aferição completa do elemento subjetivo, motivo pelo qual entendo que no ponto deve ser recebida a denúncia. Ao contrário do que argumentos parlamentares acusados, a realização dessas operações por meio de doações eleitoais declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral não é suficiente para apreciação aqui no Supremo Tribunal Federal. Pedido vene ao entendimento em sentido diverso, não é suficiente para legitimar por si só os valores repassados. Para fins de verificação do crime de corrupção passiva, entendo que é irrelevante. Com o pedido de viesta do ministro Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado na próxima segunda-feira. Se a denúncia for recebida, os parlamentares se tornarão réus na Operação Lava Jato. O ex-ativista César e Batiste é réu em um processo sobre evasão de divisas. O italiano foi preso em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em outubro deste ano ao tentar entrar na Bolívia com cerca de R$ 25 mil. O juiz federal da Terceira Vara de Campo Grande aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e determinou o uso de tornozeleira eletrônica. O pedido para a instalação do equipamento em São Paulo foi negado pela Justiça. Batiste terá sete dias para ir à capital do Mato Grosso do Sul cumprir a medida da liberdade condicional. Nesta terça-feira, teve posse de conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. Tomou posse como conselheiro do CNJ o desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira. Ele atua no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia. Valtércio vai ocupar a cadeira deixada pelo conselheiro Gustavo Alquimim. O novo conselheiro indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho fica no CNJ pelos próximos dois anos. É a primeira vez que um desembargador do trabalho do Nordeste é indicado pelo TST e com muita honra nós estaremos aptos a participar dos julgamentos a trocar ideias com meus pares dentro das comissões existentes a fim de que haja uma busca pelo aprimoramento constante da justiça como um todo no nosso país. Procuradora-Geral da República Raquel Dodds anuncia a criação do Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente. O anúncio da criação do Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente foi feito durante o 4º Seminário Internacional Água, Vida e Direitos Humanos e tem como principal propósito reunir os membros do Ministério Público de vários países para uma efetiva integração internacional com troca de experiência na defesa do direito humano à água e do meio ambiente. Ainda pela manhã o ministro do STJ Herman Benjamin e representantes da Itália e da Palestina falaram sobre a contribuição da justiça no uso da água e na relação do homem com o meio ambiente. Nós sabemos que não existe vida sem água e certamente esta talvez a principal razão que nós devemos colocar a água no centro das atenções do direito mas igualmente das instituições que implementam o direito. O Ministério Público e todos os seus membros em todos os países devem atuar firmemente na defesa da água como um bem essencial à vida um bem que não pode faltar a nenhuma pessoa a ausência de água é fonte de ondas migratórias no mundo inteiro a carência de água define o futuro de famílias e de jovens o acesso a água é fonte de dignidade humana. 72 dos 90 tribunais brasileiros enviaram ao Conselho Nacional de Justiça informações sobre remuneração de magistrados todos os 5 tribunais regionais federais entregaram os números referentes a novembro deste ano também foram recebidos os dados dos 3 tribunais militares quanto aos 27 tribunais estaduais 26 disponibilizaram a planilha já dos 6 tribunais superiores estão disponíveis dados do TST e TSE dos 26 tribunais regionais eleitorais 18 encaminharam as informações da Justiça Trabalhista o CNJ ainda recebeu a planilha de 18 dos 24 tribunais do trabalho a iniciativa visa seguir orientação de uma portaria do CNJ e você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça Código do Consumidor pode ser aplicado em ações por defeito em próteses de silicone a gente volta em instantes o julgamento em segunda instância da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do triplex no Guarujá será realizado no dia 24 de janeiro de 2018 na sede do Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre a data foi marcada hoje pela oitava turma da corte Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo da Lava Jato envolvendo o triplex em Guarujá a Justiça Federal no Paraná também determinou o bloqueio de 16 milhões de reais estabelecido como dano mínimo e o sequestro do apartamento o ex-presidente também teve bloqueados mais de 600 mil reais de contas bancárias e cerca de 9 milhões de reais que estavam depositados em dois planos de previdência privada o Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço dos trabalhos da área de tecnologia da informação em 2017 na mesma reunião foi feito o planejamento dos projetos que vão ter continuidade no ano que vem o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral Maurício Melo fez a abertura da reunião e agradeceu o empenho dos servidores e colaboradores da área de tecnologia da informação em seguida o secretário de TI Giuseppe Janino falou sobre as novidades criadas pelo setor como o e-título lançado pelo TSE na última semana permitindo que o eleitor tenha o documento digital outro ponto importante na discussão foi o TPS teste público de segurança 16 investigadores individuais e em grupo passaram 4 dias em ataque às urnas eletrônicas qualquer falha encontrada passa por correção da justiça eleitoral antes das eleições isso torna todo o processo muito eficiente e eficaz porque nós utilizamos o que a sociedade tem de melhor no sentido de promover um processo cada vez mais seguro e transparente que os próprios testes de segurança evidenciam o TSE também vai dar continuidade ao recadastramento biométrico do eleitor 70 milhões de cidadãos tiveram as digitais coletadas até agora o que corresponde a 50% do eleitorado isso também facilita que a identificação civil nacional seja de fato criada como prevê a lei 13.444 de maio deste ano o cidadão vai ter um documento unificado com base nas informações biométricas da justiça eleitoral baseado nesse banco de dados nesse ecossistema construído em termos de tecnologia garantindo a unicidade do cidadão nós estamos trabalhando num outro grande projeto que é implementar a identidade civil nacional para o cidadão brasileiro e trazer um grande benefício para o estado a nova urna e o voto impresso também foram temas da reunião segundo a secretaria de tecnologia da informação do TSE 20 a 30 mil urnas vão ter um módulo impressor para 2018 outros projetos também foram debatidos como o decola JE que prevê o desenvolvimento de softwares em colaboração com outros tribunais a previsão para 2018 é de trabalho em dobro para esses profissionais que fazem a tecnologia da justiça eleitoral funcionar para prestar o melhor serviço ao cidadão o superior tribunal de justiça decidiu que o código de defesa do consumidor pode ser aplicado em ações de indenização por danos causados por defeito em próteses de silicone no processo analisado uma mulher implantou próteses mamárias em 1980 e ao longo dos anos relatou diversos incômodos por causa das dores nos seios ela fez exames e em 2000 descobriu que as próteses haviam rompido e o silicone vazado deixando o corpo deformado um ano depois a consumidora entrou com a ação na justiça contra a fabricante pedindo indenização o juízo de primeira instância negou o pedido pois considerou prescrita a pretensão já que havia mais de 20 anos entre a colocação das próteses e o processo o tribunal de justiça de São Paulo mudou a decisão e ressaltou que o prazo de prescrição é de 5 anos contados a partir do momento em que um consumidor sabe do problema no STJ a relatora ministra Nancy Andrigue manteve a decisão de segunda instância ela explicou que o conhecimento do defeito é o momento em que o consumidor se conscientiza que o dano sofrido está relacionado ao problema do produto por isso negou o recurso da fabricante e determinou que a primeira instância deve prosseguir com o julgamento da ação nesta terça-feira o tribunal de justiça do rio de janeiro lançou o portal do sistema carcerário ele reúne informações e dados sobre o sistema de justiça criminal de execuções penais a situação carcerária além das medidas socioeducativas a ideia é dar maior transparência ao sistema penitenciário do estado também tem o objetivo de ajudar na criação de políticas públicas que resultem em ações mais efetivas no combate à criminalidade o TJ do Rio de Janeiro seguindo determinação do CNJ instalou em abril deste ano um grupo de monitoramento do sistema carcerário ele vai atuar diretamente na fiscalização dos presídios por meio da vara de execuções penais nós vamos a um rápido intervalo voltamos a seguir com outras notícias venda irregular de cães e gatos pode configurar maus tratos a gente volta já já banco santander vai pagar 114 mil reais como participação nos lucros e resultados da empresa a ex-gerente que trabalhou por mais de 20 anos na instituição o valor foi definido em audiência de conciliação hoje no tribunal superior do trabalho e pôs fim a um processo que tramitava há quatro anos a audiência de conciliação foi presidida pelo ministro do TST Cláudio Brandão que também é um relator do processo o caso envolve um ex-gerente geral do banco santander que trabalhou por mais de 20 anos na instituição na justiça ele pediu o pagamento da PLR participação nos lucros e resultados da empresa que constava no acordo coletivo da categoria mas depois acabou extinta o trabalhador alegou que se tratava de um direito adquirido no TST o empregado aceitou a proposta feita pelo Santander no valor de 114 mil reais esse acordo viabilizou tanto a demanda favorável ao trabalhador quanto para o banco acredito conciliação sempre é um processo muito importante ainda mais na justiça do trabalho quando a gente está lidando com crédito de natureza alimentar então é um processo que já vinha se arrastando há um longo tempo então o acordo foi bom para ambas as partes o ministro do TST Cláudio Brandão reforçou que a conciliação é a melhor forma de resolver conflitos trabalhistas sempre é bom porque é uma forma de solucionar o processo de maneira bastante rápida e efetiva porque aquele aquele sentimento de frustração que existia é superado e sempre ficamos contentes quando celebramos a conciliação aqui a venda irregular de animais de estimação pode ser caracterizada como ato de maus tratos e o comerciante está sujeito às penalidades previstas na lei de crimes ambientais e quem compra os animais em feiras sem fiscalização corre o risco de levar para casa bichinhos doentes mais que um companheiro fiel hoje os pets são considerados membros de muitas famílias é nosso bebê né fica dentro de casa a gente dá carinho e atenção como uma criança o primeiro animalzinho que eu tive foi com ela que eu comprei eu comprei aí eu dei para ela aí acabei me apegando demais agora lá em casa a gente tem cinco já tipo irmãos e filhas Luiz conta que o cachorro dele faleceu há poucos dias depois de 15 anos de convivência agora está procurando outro mascote eu cresci com cachorro eu preciso ter cachorro o tempo todo comigo é mais legal que gente se a escolha for comprar um filhote de raça as feiras livres como esta em Brasília chamam a atenção de muita gente por conta do preço por aqui um cãozinho pode custar até 50% mais barato do que em lojas e clínicas veterinárias especializadas daniele veio conferir os preços na feira a farmacêutica pretende comprar um cachorrinho de presente de natal para os filhos pela internet eu estou achando que está mais em conta do que aqui na feira mas vamos continuar pesquisando o preço realmente é atrativo mas essa veterinária alerta que as feiras livres não são ambientes adequados para filhotes de cães e gatos outro problema é não ter garantia da aplicação de vacinas e acompanhamento nutricional quando você tem um criador responsável você tem um acompanhamento gestacional assim como é feito com mulheres é feito com os cães também então você dá uma suplementação para a mãe você vacina a mãe antes de cruzar então você dá um suporte nutricional completo para que esses filhotinhos venham ao mundo com a imunidade um pouquinho mais forte além de tudo a partir dos 42 dias eles estão suscetíveis a pegar qualquer virose então tem que começar o esquema de vacinação em muitos casos esses animais de feira além da mãe não ter esse suporte nutricional os filhotes já vem sem vacina sem vermífugo sem nada ficam expostos a locais com calor às vezes sem água às vezes muito tempo no ambiente ali sujo ou muita gente passa a mão tira do lugar bota ali então acaba transmitindo muito tipo de bactérias e viroses falta de cuidados que pode ser considerada como maus tratos segundo o eixo advogado ele ainda explica que os vendedores estão sujeitos às penalidades previstas na lei de crimes ambientais e na resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que estipula regras para vendas de animais quem pratica esse comércio ilegal está sujeito às sanções legais que por exemplo no caso da lei dos crimes ambientais é de detenção de três meses a um ano e mais aplicação de multa denunciar é fundamental e não só denunciar como reconhecer que esses animais eles precisam ser respeitados eles são seres vivos que sofrem que não podem ser maltratados entrega de carnês de IPTU pelos municípios sem intermediários não viola manutenção do serviço público postal a decisão é do TRF da primeira região com sede em Brasília a empresa brasileira de correios e telégrafos entrou com um recurso no TRF da primeira região para reformar decisão da justiça federal do Piauí que autorizou a prefeitura do município de Picos a realizar ela própria a entrega dos boletos de IPTU aos moradores da cidade os correios alegaram que esse era um serviço exclusivo que só poderia ser prestado pela ECT a empresa sustentou aqui no tribunal que a Constituição Federal e a jurisprudência aplicadas ao caso não permitem que municípios entreguem as guias do IPTU diretamente aos contribuintes mas não conseguiu reverter a posição da primeira instância para o relator do caso desembargador federal Cássio Nunes Marques o entendimento firmado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no TRF1 é de que a entrega pelo município dos carnês de cobrança do IPTU aos seus contribuintes sem intermediários não viola o privilégio dado à União para explorar o serviço postal no país segundo o desembargador a entrega dos carnês aos contribuintes faz parte do procedimento de constituição do crédito tributário e não se submete às regras sobre a atividade do serviço postal no voto favorável ao município piauiense o magistrado foi acompanhado a unanimidade pelos colegas da sexta turma do TRF1 amanhã o Tribunal Regional Federal da Segunda Região com sede no Rio de Janeiro vai julgar o pedido do Ministério Público Federal para que Regis Fischner ex-chefe da Casa Civil do Governo Cabral volte para a prisão Regis foi solto há duas semanas por decisão do desembargador Paulo Espírito Santo o habeas corpus dele e o recurso do MPF contra a soltura serão analisados pela primeira turma do TRF2 o Jornal da Justiça fica por aqui uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça e aí Legenda Adriana Zanotto